É, Edson, já atolou, Edson? Já atolou? Vai, chama! O medo que fazia atolar aqui, ó. Eu vou dar aqui em cima. Ô, Sérgio, dá um toque no freio, só um toque sutil. Aí, agora acelera. Rapaz, essa remolhada tá dando o chão na trilha, papai. Aí, ó, Jesus aí, ó, pilotando. Olha pra isso. Ai! Ai, ó, jomeiro! Isso é bom de maito, papai! Chama! Caiu a barreira aqui Vamos lá Quase que sujava a Cristiana aqui Quase que sujava a Cristiana O que faz isso aqui? Pração é uma dessa, papai E aí, meu povo Hoje é dia de trilha Trilha aqui em Vitória de Santo Antão Se liga aí Que essa turma hoje vai botar Pra arrombar na lama, papai Deixa eu ver aqui se tá fundo Aqui, ó Olha o bichão aí, ó Tá aí doido Vamos ver aqui se é fundo, né? Bom, tá dando aqui no joelho Não dá pra passar Chama, chama, chama Ei, ei, respeita a agência, patrão Vai e tira onda, viu? Respeita a Cristiana que o bicho tá tirando onda Derruba, papai O 625 tá dando show aí na mão dele, viu? Chama lá, bota Tudo Quadriciclo O maior canal de Quadriciclo no Brasil É pração, papai Bora, bota Bora, bota Olha a besteirinha aí na frente, ó Vamos ver aqui Olha a bagaceira aqui, ó Eita E eu vendo a turmalinha, olha a turmalinha Eita Chama Aí sim Vamos ver o resto da turma Peraí, peraí, vamos puxar, peraí, peraí Vamos puxar, vamos puxar Fechou o bicho aqui E agora puxa Vamos lá Bora, bora Vai, vai Vai, vai Chama Chama A Vimária Vai melando tudo Tá no 4x2, é Bora, bora Bora, bora Bora Vai, 4x2 aí, ó Ha, ha, ha Chama Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Ó, pra isso Caiu barreira aqui Vamos ver Ó, pra isso Bora, bora Eita É a bronca Aê Aê Açou As barreiras tudo caindo aqui O pessoal acaba fazendo o caminho alternativo É pressão, meu amigo Olha aí, chuva, muita chuva na região É ali Vamos lá Hum Olha a pressão Pressão da porra pra ir Ha, ha, ha Ha, ha, ha Vamos lá Feu, 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 feu É pressão, papai É pressão Pressão é isso, patrão Vamos nessa 4x2 Hum, ai sim Hum, ai sim É pressão é isso, patrão É pressão é isso, patrão Quase que sujava a Cristiana aqui, olha Quase que sujava a Cristiana O que faz isso aqui, o que faz isso aqui? Pra ação é uma dessas, papai É, eu tenho que levar o rádio agora Com o Bruna e dole Pra ação Olha pra aí Olha a situação O que eu tenho aqui sobrando a rama Venha, venha reto Aqui, aqui, olha Ae, reto, reto agora, pra cá, pra cá Ae, pode vir, pode vir Pode ir Chama, chama, chama Pressão, meu amigo Ai Ai Meu Deus Vão A pressão é uma dessa Bora, bora, bora Fala galera, chegamos ao fim Aqui da trilha A turma está tudo chegando aqui agora Dez quadriciclos Teve muito pior Mas no final de tudo Todo mundo chegou aqui sem salvo Trilha top Muita lama aqui em Vitória Olha a pressão Tamo junto e misturado Turma do Quadriciclo O maior canal de quadriciclos do Brasil Muito obrigado A todo mundo que participou aqui A galera de Caruaru, veio gente de Gravatar De Belo Jardim Então meus amigos todos aqui reunidos Tamo junto e misturado Mais uma vez aí, turma do Quadriciclo O maior canal de quadriciclos do Brasil Dando um show A parte aí Nessa trilha topadíssima Aqui de Vitória de Santo Antônio Chama na bota papai Chama Pessoa, presto, presto Topi, topi, brigando topi E aí Me deixa da loja Tchau E aí E aí E aí Eu E aí 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 Obrigado.